Olá galera, hoje vai ser um dia muito legal Esse vídeo vai ser muito legal Você vai ver a arte que eu vou fazer Agora a gente vai lá no arco para fazer a arte Quando a mamãe pede para escovar o dentinho E o papai diz que é hora de dormir Já tá tarde menino Quando a vovó pede para comer tudinho E não largar nem um pouquinho E o vovô pede para tomar um banhinho Porque está muito sujinho Se a gente obedecer aos nossos pais Deus vai ficar feliz demais Quem obedecer dias felizes vai viver Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Quando a mamãe pede para escovar o dentinho E o papai diz que é hora de dormir Já tá tarde menino Quando a vovó pede para comer tudinho E não largar nem um pouquinho E o vovô pede para tomar um banhinho Porque está muito sujinho Se a gente obedecer aos nossos pais Deus vai ficar feliz demais Quem obedecer dias felizes vai viver Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Quem obedecer dias felizes vai viver Quem aos pais honrar Quem aos pais honrar Deus vai abençoar Quem aos pais honrar